12 horas e 30 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Sabia, vamos falar agora de economia, né? O ano está difícil, 2016 foi um problema, 2017 está aí para a gente poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um prejuízo. Dá para pegar aqui, Rui? Vamos tentar mostrar aqui o cartão. É na 2 que eu vou mostrar, Rui? Não, no Rui mesmo, né? Olha aqui, olha. Você vai colar esse cartãozinho no seu quadro de distribuição. Ele vai estabilizar o fornecimento da energia que vem lá do teu contador para evitar as perdas. E aí você vai ter uma economia na sua conta de luz. Já pensou que coisa boa? Claro que se você vai usar e usa sempre igual ali os mesmos instrumentos, colocou, você pode perceber uma economia de até 30% na conta de energia. Amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos e o cartão Energy Card ProLite, ele é 100% compatível com as regras de segurança. Então quer economizar? Então procure os quiosques da ProLite no Manauara Shopping, no piso Tucumã e no iShopping São José. Show de bola! 30%? Eu já estou com o meu lá em casa, viu? Já vou pedir para o meu marido colocar lá. Você tem qualquer tipo de dúvida? É só procurar um dos quiosques, ou do Manauara Shopping, que fica no piso Tucumã, ou no iShopping São José. Não tem manutenção, pode reduzir até 30% o consumo de energia, amplia o tempo de vida dos eletroeletrônicos, não tem taxa de serviço e é 100% legal e compatível com as regras de segurança. Olha só, nesse período em que economizar é o que há de up da moda, é o must have da moda, a gente tem que economizar, né? 12 horas e 33 minutos. O que a gente traz aí, diretor? Vamos lá trazer sobre a tarifa? É isso? Tarifa de ônibus, de transporte público? É, a tarifa aumentou. Não teve jeito. Depois de muito segurar, em 2016, o prefeito Arthur Neto discutiu com o sindicato dos rodoviários, conversou demais com o sindicato das empresas, com o Sinetran. Disse que ia ser preso, se fosse o caso, mas não aumentava a tarifa de ônibus. Infelizmente, não teve para onde correr. Em 2017, o ano mudou, a situação mudou e a tarifa de R$ 3,00 passou para R$ 3,30. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo, Márcia. O prefeito em exercício, Marcos Rota, anunciou hoje o novo valor da tarifa de ônibus, que vai custar R$ 3,30, um aumento aí de 10%. O valor da meia passagem vai continuar R$ 1,50. Se nós levássemos em consideração apenas o índice inflacionário dos últimos anos, quando o prefeito, de uma forma muito corajosa, segurou o aumento da tarifa, nós estaríamos falando hoje de uma tarifa de R$ 3,98. Então, louva-se a determinação, o espírito público do prefeito e nós estamos aumentando, tão somente em 10%, a tarifa de transporte público na cidade de Manaus. A tarifa de ônibus não sofria reajuste desde janeiro de 2015 e uma das exigências da prefeitura para aceitar o aumento foi que as empresas aumentassem e melhorassem o número de frotas aqui na cidade. Márcia, todos os dias, 800 mil pessoas dependem do transporte público aqui na capital. E o prefeito ainda disse que só de subsídios serão repassados R$ 5 milhões por mês para as empresas. O valor da nova tarifa, que vai ser de R$ 3,30, começa a valer no sábado, dia 28. Priscila Mello, para o agora. Muito obrigada, Priscila Mello. Não adiantava a gente reclamar muito, gente. Tudo aumentou, tudo. E o transporte público também é um serviço que tem que ter investimento. E para poder ter investimento, tem que reajustar o valor do serviço prestado. Tudo em 2016 aumentou, menos a tarifa de ônibus, que o prefeito, como muito bem disse, o vice-prefeito em exercício Marcos Rota, o prefeito de Manaus, o Arthur Neto, segurou 2016 todo. Mas 2017 é um outro momento, precisa ser discutido, a frota vai melhorar, o serviço vai melhorar, assim esperamos. São 12 horas e 35 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, está naquela hora, está naquele momento a gente falar de saúde. Está esperto? Fica ligado aí, porque está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. São 12 horas e 36 minutos, a gente vai trazer para você aí informações sobre a febre amarela, que está trazendo aí um problema danado no Brasil. São dois tipos, a urbana e a silvestre. A diferença entre elas está apenas nos mosquitos transmissores e na forma de contágio. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa doença com o Fred Rocha. Coloca na tela para mim, Fred. Com os casos de febre amarela nos restantes dos estados brasileiros, a população daqui da cidade tem ficado preocupada e procurado as unidades básicas de saúde para também se imunizar. A gente vai obter mais informações sobre isso com a Isabel Hernandes, que é a chefe de divisão de imunização da CENSA. Essa procura aumentou consideravelmente nos postos de saúde? Olha, a gente notou sim que agora no mês de janeiro, após a divulgação na mídia da febre amarela, aumentou sim a procura da vacina nos nossos postos de vacinas. Mas vamos tranquilizar a população, nós não estamos em surto, nós não temos nenhum caso notificado desde 2000 e essa vacina já é preconizada para a gente, que é diferente para os estados onde está ocorrendo um surto, que ela não faz parte do calendário vacinal para eles. Quem tomou as duas doses, já está imunizado? Já, já quem tem duas doses de vacina contra a febre amarela já é considerado vacinado. Não há necessidade de receber nenhum reforço de 10 em 10 anos. Quem tomou uma dose por enquanto, nós não estamos no surto, então esta pessoa não precisa se desesperar e procurar uma unidade básica de saúde, somente em um caso de surto, é isso? Não, quem tem uma dose, ela deve procurar a unidade de saúde para verificar se já está na época que ela tem que fazer o reforço da segunda dose. Mas do contrário, não precisa sair correndo, a vacina está aí disponível todos os dias para as pessoas. Nós temos toque da vacina sim, até o momento. No caso, para pessoas que tomaram a primeira dose aos 5 anos de idade, para tomar a segunda é no intervalo de 10 anos? Exatamente, pessoas acima de 5 anos de idade, até 59 anos, elas precisam de duas doses com intervalo de 10 anos entre elas. Existe contraindicação? Existe, existe a contraindicação para as pessoas que são alérgicas ao ovo, os imunodeprimidos e gestantes. E pessoas acima de 60 anos, existe a precaução, deve-se fazer uma avaliação médica antes de receber a vacina. É, você falou sobre aquelas pessoas que têm a imunidade baixa, não é isso? Que elas não podem tomar. Isso, são os imunodeprimidos, eles não vão receber essa vacina porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuados, não é vírus morto, são vivos atenuados. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, aqui no estado do Amazonas, nos últimos 10 anos, foram registrados 76 casos suspeitos, mas só 7 foram confirmados. Fred Rocha parou agora. Muito obrigada Fred Rocha, e ele trouxe aqui dizendo para a gente que o Aedes aegypti, ele transmite o tipo de febre amarela, urbana, mas que não tem caso na cidade, em lugar nenhum no Brasil, desde 1940. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Doze horas e trinta e nove. Diretor, faço logo agora a premiada e depois a Ingrid Formosa agora tem rec também, viu minha gente? Diretoria. Diretora Ingrid, olha só, presta atenção, quando eu tenho a tua informação, providencia a tua informação para eu fazer a tua rec, viu? Olha gente, o Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. A gente vai lá para o Novo Israel, não diga alô, diga Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção. Alô? 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 Carol Build Center, lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Valeu, diretor? Valeu! Quem tá falando? Eudilene. Eudilene, minha filha, você ganhou um vale-presente no valor de 100 reais, vem buscar amanhã no programa. Fala com a nossa produção, tá? Olha só gente, 12h40, a gente tá encerrando o programa, mas antes eu quero mandar um recado, igualzinho diretor, porque eu sou uma pessoa bem mandada. Neste sábado, acontece a banda do Buchecha no conjunto Beija Flor, na rua Uirapuru, a partir das 4 horas da tarde, no Clube dos Subtenentes. A banda é beneficente, viu gente? E pra participar da festa é só trazer, é só levar um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado pra casa Mamãe Margarida. Então a banda é 4h da tarde, no sábado, lá na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Batalhão Militar do Amazonas. O nome do soldado é Buchecha? Quem fez aí, quem tá pedindo apoio ao soldado Buchecha, a banda é a banda do Buchecha, não deixa de ir não, viu? Soldado Nogueira, vulgo Buchecha. Então é o soldado Buchecha. 12h41, a gente vai encerrando aqui o programa da comunidade. Amanhã tem mais. A gente encerra com as fotos do nosso WhatsApp. Olha você aí que mandou a sua foto. Dá uma olhada. Beijo, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri